Eita Luna, minha companheira de caminhada e longos dias. Ó Lu! Eita, porra do sol maravilhoso, ó. Acordar cedo assim, passeando. Acordar não, que eu já tô acordado há muito tempo. Nem dormir essa noite. Esses dias eu não tô dormindo não. Não é assim mesmo. Eu tenho que, ó, é bom pra despertar pra orar. Né, Lu? Orar. Eita, que maravilha, Lu, ó. Ó Lu. É, vem um ônibus ali. Lu! Que maravilha! Ó. Eita, peraí, rapaz. Não espera os amigos. Ó. Lu! Que maravilha, né, Lu? Aí tu gosta, né? Se não levar, chora. Aí fica o dia tudo cara feia. Aí não pode. Tem que levar pra passear. E aí... E aí...